E aí pessoal, vamos dar continuidade então a série de vídeo dos mestres do Rol20. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre como funcionam as músicas no aplicativo, no site, e como eu faço para organizá-las na sessão. Então, se você for mestre, você vai ter essa aba aqui no lado esquerdo, superior, que é a parte da jukebox. E aqui você vai poder adicionar ou uma faixa, clicando aqui e escolhendo uma das fontes, pesquisando aqui também, ou você pode adicionar uma lista, que no caso funciona como se fosse uma pasta. É uma playlist que você cria e aí você pode dar play na playlist e não na música individualmente. O que eu fiz? Eu organizei isso de três formas, na verdade. A primeira forma é por clima. Quando eu coloquei esse clima, eu queria dizer mais a sensação que eu queria passar com aquelas músicas. Então eu tenho o clima de tensão, que são músicas que vão tentar criar esse ambiente de tensão, quando está acontecendo algo tenso. Um clima alegre, músicas alegres, triste, calm. Então aqui você pode criar, colocar aqui da forma que você quiser, e aí você simplesmente dá o play aqui e a música vai ficar tocando, sem que você precise se preocupar tanto com isso. Então você já fazendo esse planejamento anterior, você economiza tempo na hora da sessão. Aí eu fui criar uma outra pastinha, coloquei uma divisória aqui, e aí eu separei por ambientes. Quando eu coloquei ambientes, eu quis dizer a localidade. Então eu tenho aqui vários ambientes possíveis, com vários efeitos sonoros. Quando eu quero, por exemplo, eu estou falando que começou a chover, então eu coloquei aqui uma música de chuva. Eu posso colocar aqui, inclusive tempestade aqui, é diferente. Poderia colocá-las juntas, talvez, uma viagem a cavalo. Então eu vou ter aqui um som das pessoas andando a cavalo. Isso vai criar um ambiente de imersão muito maior para os seus jogadores. Então isso é muito interessante. Um ambiente da cidade, da vila, uma multidão. Eu estou falando que a multidão está vaiando e tal, está gritando. Então eu consigo colocar esse barulho, controlar o volume aqui, e isso vai criar um ambiente de imersão muito grande também. Eu também, além disso, criei as músicas de batalha. Então quando começa uma batalha, eu coloquei batalhas pequenas, grandes e batalhas de chefes. Então eu tenho diferentes tipos de música, que vai tentar criar esse clima de imersão, para dar aquela entrada no jogo mesmo. E aí eu também criei uma pastinha com a sessão de hoje, com algumas músicas específicas para aquele dia. Então quando eu tenho uma música específica para um momento que vai acontecer naquela sessão, ou que eu espero que aconteça naquela sessão, eu já deixo isso preparado aqui. Entendeu? Alguma descrição que eu queira fazer, ou que algum jogador pede, por exemplo, eu queria, sei lá, o bardo, eu queria tocar uma musiquinha. Aí você deixa aqui, em especial, e na hora que ele for tocar, você dá play ali, todo mundo vai ouvir. Além disso, só para visualizar com o pessoal também, coloquei uma musiquinha de elevador aqui. Então quando eu dou play aqui, toco aquela musiquinha bem típica de elevador, quando a partida está começando. E aí assim, esse é o meu jeito de organizar, né? É lógico que isso aqui vai mudando com o tempo. E aí eu tinha tomado um cuidado de colocar todas as músicas aqui com direitos, sem copyright, né? Sem direitos de uso, né? Então eu posso usar elas, porque a gente estava pretendendo fazer em stream e tal, mas não deu muito certo. Então isso aqui você pode usar na stream, né? Acho que exceto as sessões de hoje, que tem algumas músicas que não tem, e o elevador. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou ensinar a vocês como eu compartilhar essa playlist. Então eu vou compartilhar essa playlist com vocês, e aí vocês podem pegar ela, importar aí no seu Rol20, e modificar ela a seu bel prazer aí, fazer do modo que você acha melhor. Mas pelo menos essa estrutura básica, com algumas musiquinhas simples, você já vai ter. Para fazer isso, a gente vai usar a extensão que eu falei no primeiro vídeo da série de mestres aqui do Rol20, né? Que é o VTT Enhancement Suite, que é uma extensão de melhoramento do Rol20, tá? Se você não viu o vídeo, clica aí nos cards aí e você vai para lá, tá bom? E aí como é que funciona? Quando você instala a extensão e abre o Rol20 pela extensão, você vai ver que várias opções aparecem no Rol20, né? Por exemplo, essa daqui, ó. Import and Export Playlists. Isso aqui não está no Rol20 comum, isso aqui é a extensão que coloca. E aí o que eu vou fazer é que eu vou exportar isso aqui, tá bom? Vou exportar todas as playlists aqui, e vou colocar um arquivo, né? Vou fazer o upload do arquivo que vai gerar. E aí vocês vão simplesmente poder pegar esse arquivo no seu computador, baixar ele, né? Vocês vão clicar aqui em escolher arquivo e vão importar aí para o seu ouvinte essa playlist que já vai vir com essas músicas e com tudo isso, tá bom? Então é basicamente isso esse vídeo. É só para mostrar mesmo essa forma de importar e exportar playlists e o jeito que eu organizo, tá? Também para compartilhar com vocês isso. Então espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou, por favor, deixe aquele like aí, por favor. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou!